A Associação Nacional de Óquio e Patrins do Sandique deverá seguir viagem nesta quarta-feira ao distembro com destino a Novara, na Itália, para tomar parte do Campeonato de Mundo de Óquio e Patrins 2024, na sua 46ª edição. Desta prova integrada na 4ª edição dos Jogos Mundiais de Patrins, segundo revelou o torcedor nacional Bruno Pimentel. Avaliar pelas passagens, confirmo sim que a seleção embarca já na quarta-feira de noite. Infelizmente já vamos tarde, tínhamos previsto um estágio a partir do domingo passado para uma semana inteira fazer um trabalho bidiário com os Jogos de Avaliação, com o pessoal que está em Portugal já a trabalhar também. Portanto, a gente tem estado a treinar com os condicionalismos habituais que a nossa seleção já tem, mas pronto, vai-se fazendo o que pode. Esta segunda-feira, 9 de setembro, sob a orientação do Sérgio Nacional Bruno Pimentel, os elementos de combinão nacional convocados nas equipas de Maputo cumpriram a última sessão de treinos antes de partirem para a Novara, que de 16 a 22 de setembro vai acolher a prova. Dos clubes da capital do país foram convocados quatro jogadores de campo. Há atores para o Sérgio Nacional Vermelha, Absalão Júnior e Macario, todos do desportivo, Pedro Pimentel Júnior e Macario, todos do desportivo, e dois guarda-redes, Júlio de Ferrovié de Maputo e Fedinho, do desportivo de Maputo, que se juntarão aos atletas que residem em Portugal, que serão a espinha dorsal do 5 de sambicano, segundo Bruno Pimentel. É um lote grande, estão lá mais ou menos 10 atletas, daqui saem seis, já estão identificados, ou selecionados, para o estágio, e vamos ver o que se pode fazer nesses dois dias de mini estágio que a gente vai ter em Portugal, com dois jogos de avaliação, quem serão os 10 ou 11 que vamos levar ao Campeonato do Mundo. Na quarta edição dos Jogos Mundiais, haverá um conjunto de três escalões em competição, e Moçambique vai disputar aquela que é considerada a terceira divisão, o Challenge Championship. Bruno Pimentel considera que esta é uma oportunidade para o reinício daquilo que é o posicionamento de Moçambique no contexto do Hockey em Patins Mundial. Estamos a tentar realmente reiniciar a modalidade aqui, com trabalho de base, tanto a nível de jogadores, como a nível de gestores, de arbitragens e formadores, tudo isso. É um trabalho árduo, vai exigir de muita gente algum sacrifício, é aquilo que estávamos a dizer, a gente tem estado empenhado em reabilitar pavilhões, a ver se temos pelo menos infraestrutura para praticar a modalidade, e estar neste momento no grupo C, ou no último grupo, vamos dizer assim, dos Campeonatos Mundiais, eu penso que neste momento é o indicado para Moçambique, porque não estamos com um ritmo ou com um nível competitivo à altura das seleções que estão no Mundial A ou no Mundial B. O Moçambique vai disputar no pavião de Paula Sotorio o Challenge Championship, sendo que a sua estreia está marcada com o dia 16 de setembro, onde deverá defrontar o México pelas 18 horas, para na segunda jornada, na mesma hora do dia 17, enfrentar o Japão, sendo que o Nuguai é o terceiro adversário pelas 14 horas, no dia 18, para no dia 19, às 10 horas, medir forças com Israel, sendo que no dia 20 deste mês, a seleção nacional enfrenta a Nova Zelândia pelas 18 horas, à altura em que o nosso país enfrenta a primeira etapa desta competição. O Instituto Internacional faz uma avaliação dos adversários que terá pela frente. Os adversários que a gente tem, em princípio, temos como fortes oponentes o Uruguai e a Nova Zelândia, mas isso é teórico, porque eu conheço as equipas de alguns anos atrás, com o México, com o Japão, com o Israel, bem, são seleções que, teoricamente, são mais acessíveis. A ascensão nacional será composta por jogadores jovens, está no caso de Pedro Pimentel Júnior, que mostra-se confiante num bom desempenho. Esperamos ir lá para ganhar, estamos a trabalhar duro para isso, e esse é o nosso objetivo. A primeira vez em muito tempo no Grupo C, nós estamos habituados a jogar no Grupo A ou no Grupo B, vamos ir para lá para ganhar. É uma chance de lançar os jogadores mais jovens, como nós, jogadores que estão aí pela primeira vez, e é um bom nível para começar, para verem como são as coisas lá fora, e ganhar rodagem, isso é o mais importante. Em Novara, estarão 27 seleções de sérios masculinos, 19 de sérios femininos, 20 de sub-19. A refira-se que Moçambique não vai participar este ano no Campeonato de Júnior, que já está em curso. E aí